Última rodada do Campeonato Brasileiro de Xadrez 2023, o torneio mais importante do Xadrez Nacional entre as meninas. Torneio feminino que dá três vagas para as Olimpíadas e vaga para o Mundial de Rápidas e de Blitz. E nós temos nas duas primeiras mesas a Júlia Alvoredo contra a Isabelle Tamarose e elas empataram. Então a Teral na segunda mesa contra a Júlia Rodio precisava vencer a Teral e ela mandou aqui E4 então. E depois de C5, cavalo F3 e cavalo F6 é meio que parecida com uma Alequine, né? Aqui ela é uma variante Nenzovich da Siciliana. Depois de E5, cavalo D4, C4, cavalo C7. A diferença da Alequine é que o cavalo vem para V6, o peãozinho não está em C5, né? Como ele está em C5, mandou o cavalo C7. D4, peão toma, dama toma e cavalo C6. E a gente pode ver que a posição dá leve equilíbrio. Depois de dama E4, cavalo em E6 mandou aqui a Rodio. Acho que ela quer tirar a dama já direto para C7. Talvez aqui um bom lance fosse ou G6 ou D5 que me parecem lances interessantes. Ela mandou cavalo E6. Bispo E2, G6. Bispo D2, talvez aqui o Rock Pequeno já fosse um lance melhor. É que ela quer jogar com o Bispo em D2 e depois do Bispo G7 botar o Bispo em C3. Tama C7. Rock Pequeno. Rock Pequeno. E B3 aqui mandou a lateral. A posição segue equilibrada como vocês podem assistir ali. Mandou B6, cavalo A3 e A6 para não deixar o cavalo vir para B5, que é uma casa que seria muito forte para o cavalo. Torre E1, a lateral fez o melhor lance da posição. Torre E1 aqui, bem interessante. Bispo em B7. Dama E3. O Dama E3 é importante aqui, tá? Porque esse cavalo está ameaçando sair, tomando o peão e o Bispo ameaçando a Dama. Tirou. Torre de A em C8. Torre de A em D1. E torre de F em D8. A gente sabe que é muito importante, né? Botar as torres em colunas abertas e semiabertas. Talvez a Rod tivesse que ter colocado a torre em D8 e essa torre em D8 e a outra em E8, né? Mandou cavalo B1 aqui. Cavalo C5. A posição está levemente melhor aqui para a lateral. E H4. A lateral tentando forçar alguma coisa aqui na área do rei. O computador não gostou muito, tá? Estava querendo aqui algo como Bispo F1 já. Ou A3. Mandou H4. H5. E a lateral mandou Bispo F1. Agora o computador não gosta, mas agora as torres estão as duas aqui nas colunas centrais. A posição da lateral começa a ficar melhor. E aqui, D3 parece que é o lance mais natural. Para jogar peão toma, torre toma, trocar as torres aqui, né? Vai abrir os Bispos. A posição fica igualada. Mas a Rod faz um lance. E talvez ela não quisesse permitir B4. Ela fez A5. O A5 aqui agora era para jogar cavalo A3 já e já mandar cavalo para B5. A lateral faz Bispo B2. A Rod manda cavalo para B4. E o cavalo em B4 agora, ele é muito bom porque ele acaba tomando peão de A2. Ele está ameaçando o cavalo de C2, ó. E o computador aqui está querendo o cavalo A3. Para vocês terem uma ideia. O cavalo A3 seria o lance ideal para defender o ponto C2 e vai dar o peão de A2. A lateral, ela não mandou. Ela mandou esse aqui, cavalo D4. Olha lá a barrinha, ó. A barrinha que ele ia cavalo para A2 agora. Para ficar com uma posição boa. Só que a Rod aqui faz um lance. Devolve toda a iniciativa que ela poderia ter agora. Ela faz Bispo E4. Olha a barrinha lá. Explodiu para cima agora para a lateral. Eu, sinceramente, não entendi esse lance, tá? E aqui, a Rod já está com bem menos tempo. A gente não está conseguindo ver o tempo. Mas ela está com o tempo bem apertado já. A lateral tem tipo 15 minutos, 20 minutos. E a Rod tem 5 já. E ela mandou o Bispo E4, cara. Que eu não entendi realmente. Porque depois de cavalo C3, ataca o Bispo e defende o ponto de A2. Já não pode mais tomar, né? Sem contar que os cavalos agora têm uma casa maravilhosa e suculenta em B5. A Rod fez Bispo C6. A3 expulsou o cavalo. Cavalo de B em A6. Cavalo D5. Esse cavalo é cruel, porque agora ele está entrando com cheque. Está ameaçando a dama. É obrigada a tomar ele. Depois de Bispo toma. C toma D5. Dama B7. E cavalo B5. Agora a dama estava ameaçando tomar, né? O computador aqui gosta de um lance como G4, para vocês terem uma ideia. Olha só. G4. H toma G4. H5. E aqui não quer tomar, tá? Se tomar, por exemplo, tem cavalo F5. Olha só. E a posição da branca é muito ganhadora. Mas é claro que o G4 aqui não é fácil de achar, né? É bem complicado. A lateral mandou o cavalo para B5, que está em uma casa boa. A torre defende o peão. E aqui já é muito, muito difícil de jogar. A Julia Rodio está, além de apertada no tempo, a Julia Rodio está com a posição muito difícil. Por exemplo, que é a rei H7 já. Mas a Rodio fez cavalo C7. A lateral mandou D6. O computador não gosta muito. O computador queria que cavalo toma C7. Cavalo toma C7 e B4. Depois de dama toma C7. Fez D6. Cavalo toma B5. Bispo toma B5. E6, tentando fechar alguma coisa aqui. A posição ainda segue muito melhor para a lateral. Aqui a Rodio já tinha 2 minutos de tempo. Contra 6, 7 minutos da lateral. A lateral mandou Bispo em D4, o melhor lance da posição. Então em F8 agora talvez seja o melhor lance que a computadora quer, o rei H7. A Rodio fez esse, porque ela quer defender o ponto de B6, né? Só que a lateral mandou D1. Ela não quer deixar o cavalo com casas, depois de B4. Se agora, por exemplo, faz um lance como torre de D em C8, digamos, o B4. E aonde que vai esse cavalo? Esse cavalo não tem casa para ir, né? Fica sem casas aqui. A lateral preparou isso. A Rodio viu. Jogou A4. Deu o peão. Depois de peão toma. Dama em D5. Torre C1. Cavalo B3, que parece ser um bom lance, né? Mas depois de torre em D1, o cavalo estava atacando a torre e o Bispo. Tomou. Tomou de torre. E aqui tem um lance que equilibra um pouquinho. Quer dizer, não é que equilibre, mas deixa a posição menos pior. Tem um lance muito difícil de fazer, na minha opinião. Que é o Bispo H6. Bispo H6. Claro, agora se tu toma aqui, a posição se iguala, né? Depois de Bispo tomar E3. E agora a posição fica igualada. Tem que tirar a torre que está atacada. Torre D3. Dá para jogar Bispo C5, talvez? Bispo C5 pode ser que jogue. E a posição está dando igualdade, ainda que as brancas estejam melhores na posição, né? Agora Bispo de cora oposta e tal. Bem complicadinho de avançar. Mas é difícil de achar o Bispo H6 aqui, né? Não é fácil. Ainda mais com um minuto e pouco no relógio. E ela mandou um lance que parece natural. Dama A8. Mas não é um lance que é bom. Porque depois de torre C1, torre de BC8. Torre C7, olhem só. Torre C7. E aqui, a lateral começa a se aproximar mais uma vez de um título. Porque, nesse momento, a Júlia Alvoredo e a Isabela empatam a posição. Elas duas empatam na mesa 1. E aqui, a lateral precisa confirmar a vitória. E a lateral vai confirmar a vitória depois de torre toma C7. D toma C7. Torre C8. E torre toma D7. Torre toma D7 aqui é um lance matador. Não tem muito o que fazer mais. Está querendo já jogar torre por C7. Para vocês terem uma ideia. Está aqui ficando, né? A Rodio mandou Dama B7. E depois de Dama B7, Dama F3 mandou lateral. E aqui, não tem mais o que fazer. Podia ter mandado Dama em F4. Por exemplo, batendo aqui. Teria que jogar torre em F8 e tal. A torre check seria uma boa. Mantém a posição melhor para as brancas. Mas o Dama F3, ele é cruel, pessoal. Porque depois de Dama toma, Pion toma. Tem que jogar algo como, talvez, Bispo em F8. E o que você vai fazer depois de Bispo em F8? Não tem o que fazer, né? Por exemplo, Bispo a 3 e já era. A posição está completamente perdida. E assim, Júlio lateral ganhou a sua partida. Levou e é a Octa In. Isso mesmo. Oito vezes campeã brasileira de xadrez, Juliana lateral. Se juntando a Regina Ribeiro, que também tem oito títulos. Incrível. Teral é a maior jogadora de xadrez da história do país. E eu vou mostrar para vocês agora a precisão das duas. Deixa eu mostrar aqui a precisão. No ar, então, a precisão das duas. 88,8 de precisão para a lateral. 82,6 de precisão para a Ródio. Nem foi tão esparelho a precisão, né? Porém, a lateral jogou de forma espetacular. E a Ródio ficou apertada no tempo. Começou a ter dificuldades. E ficou bem difícil dela ali. Como a gente pode ver, a posição foi um pouquinho melhor sempre ali para a lateral. Deu uma igualada aqui, né? Só que aí depois ficou, foi ficando melhor. Melhorou. E aí aqui, depois de... Cara, esse lance aqui, deixa eu tirar da tela para vocês verem. Esse lance aqui, ó. Bispo em E4 foi o lance que realmente deixou a Julia Ródio com a posição pior. Olha só, ela estava melhor. E esse lance aqui foi terrível para ela. Foi o lance que fez ela perder a partida. Complicado, né, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Comentem nos comentários, digam o que vocês acharam da partida. Se vocês ficaram felizes que a Julia Lateral ganhou. Se vocês queriam que outra jogadora tivesse ganho. Quem que vocês queriam que tivesse ganho. Comentem aí embaixo. Não deixem de comentar. Quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aí. Muito, muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer enorme acompanhar as meninas. Partidas incríveis. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ativem as notificações. E parabéns para a Julia Lateral, campeã brasileira 2023. Oito vezes campeã brasileira. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês nas próximas lives. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.